Nada tem poder pra ficar no lugar de Jesus, te produzindo salvação, porque isso já foi produzido por Jesus na cruz. É como se fosse, imagina que você tá com o celular agora na mão, e esse celular é cheio de capacidade, né? E de repente chega alguém com um celular xing-ling, falsificado, parecido com o seu, mas não é o seu. Ele até aparece, mas na hora de tirar a foto, fica uma foto toda horrível. Você vai querer esse celular falsificado? Não, né? Ninguém quer celular falsificado. Então, por que você aceitaria uma salvação falsificada, que é produzida pela religião? Ela não presta, ela não serve. Quando você acha que vai te ajudar, te deixa na mão. Quando você quer ligar, aí você vê o celular, acabou a bateria. Essa é a religião, essa é a religiosidade. Ela te deixa na mão, ela não te salva, ela não tem poder pra transformar a sua vida. Só Jesus, e Ele somente. É o único caminho que te leva até Deus, e Ele é suficiente. Então, que o seu coração seja convencido de que quem te salva, o que te transforma, quem te leva pro céu e quem te dá uma vida plena aqui na Terra, é Jesus somente. Então, descansa o seu coração, confiando nele, de que Ele é sempre bom em todo o tempo. Se você acha que esse conteúdo foi importante, foi válido pra sua vida, mudou algo em você, pode mandar um direct, falar alguma coisa, perguntas, e também compartilhar com as pessoas que você conhece e que acha importante que elas ouçam essa mensagem o quanto antes.